Olá meu amigo, seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet. Eu trouxe pra você aqui o par de alto-falantes 6x9 da Bravox. Este é o modelo B4X69P. Este aqui é da linha Premium, tá? Este aqui é o modelo que tem 160 watts RMS de pura potência no par, ou seja, 80 watts RMS na peça. E nós temos aqui o detalhe dele em cromado, né? Ele é o modelo quadriaxial, ele acompanha este par de tela, tá? Onde vai estar escrito aqui na tela em Bravox, tá vendo? As duas telinhas vai estar escrito Bravox, que precisa ser instalado como proteção aqui do alto-falante. Aqui nós temos a borda de borracha, tem esse detalhe aqui, né? Em ouro velho, um detalhe super bonito no tom marrom, que deixa a peça bem estilizada. Nós temos o ímã com proteção aqui em plástico injetado também, com o Bravox aqui atrás, né? O logo da Bravox. E aqui ele é plástico também injetado. Não é ferro, não é ferrite. Pra quê? Pra peça ficar mais leve ali no seu tampão e não forçar tanto o tampão do seu veículo. E nós sempre recomendamos que o 6x9 seja instalado lá atrás, lá no tampão do seu veículo. Existem pessoas que nos perguntam, eu posso instalar na porta dianteira, na porta traseira? Nós sempre recomendamos que seja instalado no tampão. Existem alguns veículos na linha SUV que já vêm de fábrica no manual pedindo o 6x9 na porta. Mas são carros maiores, entendeu? Então esse aqui é indicado, por quê? Porque é uma peça leve pra esses veículos que pedem no manual o 6x9 na porta, tá bom? Então se você precisar montar o seu projeto com SUV, com kit duas vias, que é o kit voz, com 6, com 5, o 6x9 da Bravox, da linha 69P, vai conversar muito bem com esse tipo de projeto. E aí você pode estar nos consultando ou falando com o seu projetista ou com o seu instalador. Bravox, gente, é uma qualidade indiscutível. É uma empresa com muitos nomes de mercado. É nota 10 na qualidade e você já sabe, né? Bravox é top. Eu tenho certeza que você gostou do 6x9 da Bravox. Então curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, sabe por quê? Porque todos os dias nós temos novidade aqui pra você. Então até o próximo vídeo!